Olá, meus amores! Tudo bom, gente bonita? Então, um vídeo novo começando pra você mais um modelinho, não só pra você ir treinando, praticando a sua modelagem, como também praticar e treinar o acabamento do vestido. A cada modelinho eu sempre vou estar dando uma dica e coisas diferentes pra você estar aprendendo no seu dia a dia. Se você é iniciante e não sabe nada de costura e tá doida pra você conseguir aprender, então deixa uma mensagem aqui no canal pedindo que você tá querendo o link de iniciante, porque aí eu vou estar te passando um passo a passo com alguns vídeos pra você conseguir aprender o básico. E depois você vai conseguir fazer essas peças que eu tenho feito no dia a dia de uma forma rápida e fácil. O recadinho pra você é, aquele que luta ainda tem chance de chegar, mas aquele que desiste acabou ali a chance dele. Então não desista! Aqui, meninas, então a primeira coisa pra você fazer, é como eu sempre falo, você vai traçar uma linha aqui de referência, ó, e você vai marcar o comprimento da altura do seu vestido. Eu vou colocar ele com 95 centímetros, ó, porque ainda tem a bainha, né? Então eu vou colocar com 95 centímetros. Então depois que traçou a linha de referência, você faz um retângulo com um quarto da largura do seu quadril e o comprimento do seu vestido. Depois que você fez esse retângulo, você vai traçar aqui, ó, a altura de cava sua. Marcada aqui a altura de cava. Se você quiser marcar a sua linha do busto, você pode marcar. Eu não vou fazer a linha de busto nesse modelo porque não tem necessidade. Depois que você marcou a linha de cava, que é a altura, né, com a altura que você obtém, quem não sabe, lá nos stories do YouTube eu tô explicando como tirar essa medida de altura de cava e outros. Você marca a sua altura de frente. Depois que marcou a altura de frente, que já é a linha da cintura, você vai marcar a altura do seu quadril. Prontinho. Aqui no final do vestido, a gente já vai abrir ele com 3 centímetros. E aí você vai voltar pra cá. A gente não esquadrou aqui ainda. O que é que você vai fazer aqui? Marcar 1 quarto da largura do seu busto. Na cintura, 1 quarto da largura da sua cintura. E aqui o quadril já tá marcado. Tá? Então, você pode vir aqui, ó, e traçar. Daqui desses 3 centímetros que nós fizemos aqui embaixo, que nós aumentamos, você vem, traça até a linha do quadril. Ó. E daqui do quadril até a linha da cintura. E da cintura até essa linha de cava. Que a gente colocou, o quarto da largura do busto. Depois você vai entrar com um decote. Eu vou colocar aqui 6 centímetros. E vou descer também 6 centímetros. Bem fechadinho esse decote. Agora você vai marcar o seu ombro. Marquei o meu ombro. Você vai marcar agora a sua entre cavas da frente. Marcado entre cavas da frente. Só pra você ter uma noção aqui, ó. Pra te dar uma base. Você desce esse ombro 4 centímetros. 4 centímetros. Pra sua aqui. Agora aqui. E a gente marca a nossa cava, ó. Marcada aqui a nossa cava. Esse modelinho, meninas, ele é bem básico. Ele não tem muita coisa. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Depois da linha de cava, a gente vai tá... Desce 5 centímetros. E faz uma pence de 3 centímetros. Tá? Só que você precisa marcar o entre seios. Seu. Pra você saber o pontinho. Né? De onde tá. E você vem com a sua pence busto aqui, ó. Traçada. Esse modelinho, ele é todo soltinho. Então, se você quiser, eu só marquei ele as referências do tudo. Pra se você tiver que fazer ele todo abertinho. Eu não vou fazer ele assim. Todo acinturado. Eu vou deixar ele todo soltinho. Então, a gente não vai criar pence nessa parte daqui. Eu vou deixar ele literalmente sem pence. O que que eu vou fazer agora? Dar sequência pra parte das costas. Então, eu vou seguir as mesmas linhas que nós fizemos na frente. Ó. Eu vou tá retraçando aqui. A linha da cintura, que é a linha da altura da frente. Quando você for fazer a linha de altura das costas, você só pode repetir ela se a tua diferença entre a frente e as costas for de até 3 centímetros. Se a tua diferença for maior, você precisa fazer separado. Depois que você fez as marcações da linha da parte das costas, você também vai fazer aquela marcação do seu quadril, do retângulo. Lembra? A mesma coisa a gente vai tá fazendo, ó. Nós fizemos. O que que nós vamos fazer? Entrar aqui 6 centímetros e essa parte daqui a gente vai descer 3 centímetros. Ou 2 centímetros, ou 3 ou 2. Depende do que ficar muito, pra não ficar muito colado, muito agarrado aqui em você. Vai subir 2 centímetros, marca o seu ombro e desce 2 centímetros. Faz no traço. Pega a sua medida de entre cavas e coloca também nessa parte daqui. Marcou. Agora você marca 1 quarto da largura do seu busto. Marca 1 quarto da largura da sua cintura. O quadril já tá marcado. A gente também vai abrir 3 centímetros aqui no final da saia. Você vai vir e esquadrar ele até o quadril. Do quadril até a cintura. E da cintura até a linha de cava. Eu também não vou fazer pence nessa parte daqui. Então, aqui, ó. Nós temos um zíper. Que nós vamos colocar aqui. E você não pode esquecer de deixar 1 centímetro ou 1 centímetro e meio aqui na parte das costas. Vou retraçar com a curva o decote aqui das costas. Tá? E vou retraçar aqui a minha cava. O molde está pronto. Eu vou cortar agora. Aqui, nessa parte da cava, pra não ficar aquele papo. Eu vou dividir a cava ao meio. Olha aqui. Dividi ela ao meio. Desci 2 centímetros. E faz uma pence de 2 centímetros. Essa pence eu vou passar o valor pra cá. Agora, no final da saia, tanto na frente como nas costas, você entra, você sobe 1 centímetro. E você diminui esse valor ao longo, que é pra não ficar bem curto nas pontas. Isso serve pra saia, pra vestido e pra blusa também. Vou fechar essa pence de cava. Ó. Fechadinha aqui, você retraça. Ó. O que precisar. E agora, eu vou fechar essa pence busto. Ó. Uma coisa. Você vai pegar a sua régua, vai retraçar essa pence aqui. Agora, a gente vai recortar o molde. Nós vamos colocar um molde com o outro, ó. Linha com linha. Você vai ver que tá dando uma diferença. Essa parte da frente tá mais curta. Por conta de quê? A pence de cava e a pence busto. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vai cortar exatamente aqui na linha da cintura. Ó. Pra gente acertar essa diferença que tá dando aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai colocar um papelzinho aqui, ó. E aí, essa pence daqui, de cava, vai ficar embutida aqui no molde. E a pence busto, a gente transferiu o valor pra cá. Então, o molde fica certinho. Tão vendo aqui, ó. Você precisa acertar essa diferença que ele tá dando. Você vai alinhar as suas linhas de cava. Alinha a sua linha de quadril, ó. Que é pra você não ter erro. Ó. Lembra aqui, tá vendo que esse lado aqui tá um pouco maior? Por conta de quê? Porque aqui a gente tem duas pences. Então, ele vai ficar um pouco maior porque o valor da pence cava passou pra cá. E esse valor vai passar pra cá. E agora, você tem a sua modelagem, ó. Certinha, uma com a outra, pra você conseguir cortar. E na hora que a gente cortar, essa pence vai tá aberta. Nossa modelagem está pronta. Vamos pro tecido. Pra quem tá na dúvida do fio do tecido. Toda vez que você tiver que saber o fio do tecido, você posiciona o seu esquadro dessa forma, ó. Ele tá retinho alinhado com essa linha daqui. Que é uma linha na horizontal. E você aqui, essa posição que ele já apareceu, ó. Vai ser a posição do fio do tecido. Tá bom? Outra forma de você saber se o teu fio está certo. Se você tiver na dúvida. Você coloca o seu tecido aqui, tá dobrado. E aqui tá a auréola do tecido, ó. É essa parte que vem com aquela parte marcada, tá? De fábrica. Você vem aqui, ó. A mesma quantidade que tá dando aqui. Tem que tá dando aqui, aqui, aqui. Ou seja, esse retângulo que nós dobramos o tecido e fizemos pra gente cortar o nosso vestido. Ele precisa tá dando ao longo dele todo o mesmo valor. E isso mostra que o teu tecido está certinho. O que que eu vou fazer aqui no final, meninas? Prestem atenção. Eu vou abrir, ó. O molde tá certinho aqui. O que que eu fiz, ó? Eu recuei o molde 3 centímetros. Cheguei ele pra trás. Pra gente ter 3 centímetros aqui. Pra eu cortar um pouquinho maior. Quero mostrar pra vocês. Eu abri a pence busto. Que é pra eu cortar agora o molde da frente, ó. Coloquei ele aqui, ok? Vou posicionar ele bem rente aqui, ó. Na parte de cima. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir 3 centímetros aqui, ó. Pra eu cortar ele. Ela tá fechada, tá? E o que que eu fiz agora? Aquele ovinho que tava dando da pence de cava. Eu já coloquei o durex. Ficou retinho. Que é pra esse valor não aumentar mais ainda. Porque a gente já aumentou ele aqui. Então o que que eu vou fazer? Abrir agora essa pence, ó. Posicionei aqui no meu tecido. Vou dobrar ela aqui, ó. Posiciona certinho. E você passa o seu giz. Sua caneta fantasminha, tá? Ó. Você vai fazer isso dos dois lados. Eu sei que não dá pra ver direito. Mas é a única parte que a gente vai ter, ó. Vai ter uma pence. Vai ser essa. Sua pence tá marcada. Você pega ela pra você alfinetar. Pence pronta aqui. Pra gente passar na máquina, ó. O que que você já pode fazer aqui, ó. Pegar o seu zíper pra colocar. Tá? Você vira ele aqui, ó. Deixa a quantidade que você deixou lá do zíper, né. Pra você já saber. Ó. E alfineta ele todo. Então, aqui, nós vamos passar na máquina agora essa parte do zíper e essa parte da frente que tem as pences. Depois a gente vai vir montar ele e vai cortar o colar ele. Então, eu prendi aqui, ó. A parte do zíper. Vou virar o zíper aqui, ó. Você vai passar um alfinete nele, que é pra ele ficar certinho aqui do outro lado, pra gente já finalizar essa parte do zíper. Então, o que que você precisa fazer aqui agora, ó. Passamos o alfinete aqui, tão vendo? E o zíper terminou aqui. Então, nós vamos vir um pouco mais acima pra gente tá costurando ele. Ó. Aqui, tá bom? Às vezes o tecido estampado é bonito, é bacana. Realmente fica bem diferente. Mas, não dá pra gente visualizar tanto. Então, por isso que eu tô tentando mostrar aí pra vocês enxergarem. Ó. E aí, você tem o seu zíper colocado direitinho. Tá vendo, ó? Ele vai vir até aqui. O fechamento. Ó. Acabou aqui. O fechamento tá exatamente o restante. Tá? Ó. Aproximei. Vou fechar aqui de novo. Aqui. Pra vocês verem. Aqui, ó. Tá? Olha aqui. Nós vamos pegar essa parte da roupa. Ver que o zíper tá aqui, né, meninas? Ó. Ele tá colocado exatamente assim. Pra mim. Aqui está o avesso. O que que eu vou fazer? Vou posicionar, ó. A parte da frente do vestido. Olha aqui. As pences estão aqui pra dentro. Ó. Posicionadinho aqui. Tá? Ó. Aqui tá a parte do ombro. Ó. E agora a gente vai posicionar aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar da forma que está. Ó. Cava com cava aqui. Ó. E vai. Deixa eu colocar ele assim que fica melhor pra vocês visualizarem. E vai alinhavar ele todinho aqui com o alfinete. Ó. Vai jogar essa pence pra baixo. E a gente vai tá alinhavando ele aqui. Nessa parte mesmo que a gente veste. Tá, meninas? Você vai costurar. A gente vai costurar lá bem rente. Então, vamos alinhavar ele todo. Você fez aqui. Nas duas laterais. Tá alinhavado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa no ombro. Vocês estão entendendo que o vestido tá totalmente aqui, ó. Pelo direito dele, ó. Tá certinho. Não está pelo avesso. Ó o zíper aqui dentro. Então, eu vou alinhavar aqui, ó. Que é pra gente passar na máquina aqui. E pra quem não sabe, esse tipo de acabamento fica perfeito. E você não depende de overlock, como eu falei. Você vai fazer isso nos dois ombros. Ó. E aqui, também alinhavado. Então, nós vamos pra máquina. Porque a gente vai fazer o acabamento dessas duas peças aqui. Eu já tô com a minha gola pronta. Pra quem não sabe fazer gola e colarinho. Tem um vídeo explicando bem detalhado. É um vídeo somente disso. Você me pergunta, me pede. Que eu deixo pra você. E é super fácil. Depois que você estiver com a parte da gola pronta. Você vai deixar sempre os centímetrozinho. Um centímetro ou meio na costura. Pra você costurar. Você vai dobrar ela ao meio aqui. Ó. Você não pode fazer a sua gola super rente. Por quê? Porque nas costas a gente vai ter o acabamento aqui. Né? Porque tem a parte do zíper. E você sabe que ela vai pegar essa lateralzinha nossa. Então, você precisa deixar ela certinha. Pra gente fazer o nosso acabamento. Tá bom? Depois que você já fez a parte do seu, da sua gola. Você vai pegar um tecido, dobrar ao meio. Tá vendo? E você vai deixar aqui no meio, ó. Pelo menos um centímetro. Tá? De costura. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Nessa parte de baixo daqui. Aqui eu já tinha deixado. E agora eu vou pra máquina pra mostrar pra vocês o que que a gente vai tá fazendo aqui. Pra fazer o acabamento desse aqui também. Eu vou cortar a parte da manga. Quem não sabe fazer manga, já tem um vídeo. É só me pedir que eu deixe o link pra vocês. Muito fácil explicando só a parte da manga. Tá bom? Ó. Eu dobrei a minha manga aqui. Vou colocar aqui, ó. Pra eu estar cortando ela. A altura que eu fiz dela foi de 20 centímetros. E aqui nós já vamos cortar a parte do acabamento dessa manga daqui. O que que você vai fazer? Vai posicionar a sua manguinha aqui. Vai colocar aqui, ó. E vai cortar uma faixinha de 6 centímetros. Porque você vai dobrar ainda, tá? Você cortou essa faixa, você pega ela, o lado avesso do seu tecido. Coloca ela aqui. Dá uma alinhavada. E a gente vai tá indo pra máquina. Agora pra passar as outras coisas todas na máquina. Vamos lá? Ó. Passando na máquina essa parte. Depois de passado, você pode tirar esse excesso que fica aqui nesse restante da costura. Ó. Ele vai ficar exatamente assim. Bem pequenininho. Ó. Depois que você passou na máquina, você vai passar um ferro pra te ajudar. E aí ele já vai dobrar exatamente no local que você precisa. Pra você fazer a sua costura aqui agora, tá? E agora a gente vai passar aquela parte das laterais do vestido na máquina. Você deixa ele bem rente aqui, com a sapatilha, pra você passar bem aqui no cantinho. Então, quanto menos tecido você gastar agora pra você passar, melhor. E pra você que não tem muita experiência nesse tipo de acabamento, sempre deixa pelo menos 2 centímetros a mais. Passar na parte do ombro. Ó. Depois que você fez a sua costura normal aqui no ombro, tá vendo? Você vai cortar ela mais rente, vai virar ela. Agora sim, nós vamos estar do lado avesso. Olha aqui, você também pode passar um ferrinho. O ferrinho sempre ajuda, gente, na costura. O ferro é uma bênção, tá? Você sempre vai passando o ferro nas suas costuras, porque ele ajuda demais. Impressionante. Então, olha aqui, você vem, virou do lado avesso, você vai fazer esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Virou de lado avesso, ele vai ficar assim. A gente vai passar de novo mais uma costura aqui em cima, ó. Olha aqui. Então, como que vai ficar o nosso avesso? O nosso avesso vai ficar nesse formato aqui de acabamento. E o nosso lado direito, olha aqui, o lado que a gente veste a roupa vai ficar assim, ó. Perfeitinho. Tá vendo? E o acabamento vai ser esse. Então, você não usou overlock e ficou com o acabamento perfeito. Ok? A gente vai fazer esse acabamento em volta do vestido todinho, nas laterais e nos ombros. Aí, agora a gente vai passar essa parte aqui na máquina, tá? 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 Olha aqui, tão vendo? Fica certinho do outro lado, tá? Você joga a costura pra cá, ó, pro outro lado, fica direitinho. E essa daqui também, ok? Agora, você vai fazer a mesma coisa. Você vai costurar do lado, ó, assim mesmo, do lado direito. Ó, aqui, você pegou, costurou do lado, que seria o lado direito, sem ser o lado avesso. Você vai virar, agora, sua manga aqui, ó, pelo lado avesso. Olha aqui, virou ela. E você vai fazer exatamente o que nós fizemos na parte do ombro e das laterais, ó. Você vai passar uma costura, agora, assim, pra ser o nosso lado avesso, ó. A gente vai costurar aqui. Então, esse aqui ficou o nosso lado avesso. A gente vai desvirar, olha aqui. E o nosso lado direito tá perfeitinho, tá vendo? E agora, você vai fazer a mesma coisa com a outra manga. Ó, então, você tem esse resultado, esse acabamento por dentro da sua manga. Daí, você vai pegar essa parte da frente da sua manga, que é onde tem embaixo aqui da cava costura. Vai pegar aqui a parte da cava do vestido, embaixo, onde tem aqui a pence, tá vendo, ó? Vai colocar costura com costura, pra gente vir costurando essa manga. Você pode fazer o mesmo acabamento, se você quiser, que nós fizemos na lateral. Também fica perfeito se você não tiver overlock, tá? Por isso que eu fiz os outros pra você saber. E aí, você vem costurando ela. Se a sua manga, se você vê que ficou muito grande, você dá uma embebida na manga. Embeber a manga é fazer como se fosse um leve franzido, mas não é franzir na cabeça da manga, ou até na manga toda, pra ajudar a fazer com que a manga chegue pro lugar que você precisa, que é pra não ficar aquilo muito grande aqui dentro, ó. Então, nós já colocamos a parte de baixo e falta a gente prender aqui a parte da cabeça da manga. E agora, nós vamos passar na máquina essa manga. Ó, a manga fica certinha, toda colocadinha, fica uma gracinha. Ó, e pra você tá costurando essa parte da gola, o que que você vai fazer? Aqui, ó, está o lado que tem o brilho do tecido, ok? Então, você vai juntar duas partes desse tecido, os dois vão estar virados pra cá, ó. Os dois estão virados pra cá. E aqui, nós vamos costurar. Então, aqui tá o lado fosco, o lado avesso. Nós vamos costurar agora aqui por cima, ó. Fazer a mesma coisa. Vai tirar esse excesso todinho que tem aqui, ó. Ó, agora que você tirou aquele excesso que tinha aqui em cima, você vai desvirar ela aqui dentro, ó. Vai desvirar aqui a sua gola. Todinha. Tá? Ó, quando você desvirar ela, tá vendo aqui, ó. Por isso que você tem que deixar os dois lados certinhos. Porque aí, o outro lado... Olha como é que ela fica perfeita. Tão vendo, ó. Aqui, eu uso a pontinha, tá? Pra poder tirar esse restante. Perfeitinho. E do outro lado, é o lado que vai ficar aparecendo a costura. Tá vendo aqui, ó. A sombra do outro tecido. Então, agora só falta a gente passar o ferro aqui pra tá batendo essa costura. Fica perfeitinha. Aqui, meninas. Nessa parte agora da nossa gola, o que que a gente vai fazer? Eu já passei na overlock aqui a parte do zíper por dentro. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Tá? Passei a parte de dentro da cava. O que que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua gola. Vai colocar o lado direito aqui, ó. Do brilho do tecido pro lado avesso. E vai posicionar ela, ó. O cantinho aqui do zíper. O zíper dobrado. Tá vendo aqui, ó. Ele tá dobradinho aqui. E você vai colocar aqui o outro lado da gola. A mesma coisa, ó. Vai fazer a finalização aqui zíper com zíper. Zíper com a gola. Ó. E vai finalizar aqui... Com essa parte aqui do meio. Você marca onde tá o meio, tá? Ó. E a gente vai passar uma costura exatamente assim. Existem várias formas da gente fazer o acabamento desse tipo de gola. Eu vou tá mostrando uma delas. Depois, numa outra peça que a gente fizer que tem esse tipo de gola. Eu mostro pra vocês outras formas de acabamento. E depois nós vamos virar assim, ó. E ele fica perfeitinho, tá bom? Ó. E aí, então, nós costuramos aqui. Olha aqui. Pra você entender aqui, eu vou fechar o zíper. Ó. Que fica mais claro. Nós costuramos assim, nesse formato, ó. Essa gola daqui. Tá? Ela ficou aqui, ó. Olha aqui. Toda aqui pela vez. Nesse acabamento interno, você pode passar um overlock ou fazer um viés. Que é o que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. E depois nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Olha aqui. E a sua golinha vai tá perfeitinho aqui por dentro. Pode passar um viés por aqui? Pode também. O acabamento fica perfeito também. Tá? Aqui, ó. Nós vamos fazer a parte da bainha. A bainha, gente. A coisa mais simples que tem. Você dobra uma vez. Dobrou mais uma. Virou. Alfinetou. Pra quem é iniciante, o que que você faz? Primeiro passa um ferrinho assim. E depois passa um ferrinho novamente assim. Que a sua bainha fica perfeita. Então, você vai fazendo essa dobrinha aqui, ó. Pra o seu vestido ficar com a bainha perfeitinha. Olha aqui. Dobrou uma vez. Dobrou a segunda. Você já tem ali a bainhazinha feita. Assim que a gente vai fazer. Tá bom? E vamos passar na máquina e o vestido vai tá pronto. Se quiser, como eu falei, você pode só passar aqui na overlock. Que você vai virar e o acabamento já fica direitinho. E eu vou fazer um viés aqui do próprio tecido, tá? Então, você corta uma faixinha, ó. De três centímetros. E ele vai tá aqui pelo avesso. Então, o que que você vai fazer? Você vai envolver ele aqui, ó. Estamos envolvendo aqui. Vai alfinetar. Tá vendo aqui? Onde nós dobramos, ó. Envolvemos aqui. E a gente vai vir com ele todinho aqui. No final, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai envolver essa parte aqui todinha. Pra gente passar na máquina. Ó. Então, ele vai ficar assim. Nós vamos passar na máquina aqui. Do jeito que tava aqui. Tá bom? Pra quem não conseguiu ver lá. Eu envolvi aqui a faixinha. E vou passar agora aqui na máquina. Ó. Passamos aqui tudo na máquina, né? Agora, a gente vai virar, ó. Vamos virar aquela parte. Lembra? A parte da lateral. Ó. Nós viramos aqui. Tá? O que que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui, ó. Olha. O que que você fez aqui? Tá aqui passado. Ó. Aqui é o lado avesso. A gente vai vir aqui, ó. Vai dobrar uma vez aqui. Tá vendo? Ó. E vai apoiar ele no tecido aqui embaixo. Tá? Ó. Dobrou uma vez. E vem fazendo isso aqui tudinho. Ó. Ó. A mesma coisa quando chega aqui no final, ó. Tá vendo? A gente pega ele aqui. Dobra. Ó. Dobrou aqui. E virou pra cá, ó. Você tem esse acabamento. Eu fiz mais largo pra vocês conseguirem visualizar. Ver se dá pra visualizar um pouco melhor. Porque já é estampado. Então, fica mais difícil, ó. Você tem esse acabamento. Como que vai ficar essa gola depois? A gola vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai tá por baixo da gola, ó. Aqui, ninguém vai tá vendo. Entenderam? Então, é assim que vai ficar. Tá bom? E aí, você pode vir depois e ainda bater uma costura nessa parte daqui de dentro, que é pra ninguém ver. Então, primeiro a gente vai costurar esse acabamento daqui, ó. Tá? Ó. Então, essa parte daqui, ela tá pro direito. Só que a gente vai colocar essa nossa golinha assim, ó. Então, ninguém vai ver. Ele fica escondidinho, essa parte do acabamento. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou bater uma costura nessa parte daqui, ó. Pelo avesso, que é pra bater essa costura pra ele não ficar virando. Ó. E a costurinha que nós batemos foi exatamente aqui, ó. Que é pra ele ajudar a virar pra cá um pouquinho. Tá vendo, ó? E pronto. O vestidinho tá pronto. Então, meninas, nosso vestido ficou pronto. Pois é. Viu como ele foi super rápido e fácil fazer essa modelagem? Pois é. E eu vou tá falando alguns detalhes pra vocês. Existem várias formas de acabamento. E algumas delas eu tenho feito ao longo dos vídeos em algumas peças diferentes pra vocês conseguirem ver. Uma delas, a gente vai tá falando sobre essa questão do viés dessa manga. Eu fiz com essa costura por cima. Mas você também poderia ter feito ele todo dobradinho e ter passado no overlock por dentro. Não teria problema nenhum. O acabamento também estaria perfeito. A questão da gola, a gente sabe que realmente é um pouquinho mais complicado. Mas de qualquer forma, existem também outras formas que você poderia tá colocando essa golinha daqui. Ou seja, foi um vestidinho sem o pé de gola. Então, é muito fácil. Outra. Só de você não ter praticamente pence nenhuma, somente a pence busto, super vale a pena. Por que a pence busto? Porque a pence busto elimina aquele papo que poderia ficar aqui. E lembra que nós fizemos a pence cava? Então, a pence cava é exatamente pra não dar aquele papo que fica aqui nas roupas. Ou seja, você fica com a peça certinha, ó. A peça fica certinha aqui. E você faz, o acabamento fica perfeito. Então, a pence de cava, pra você que costuma fazer roupas e peças e fica com esse bolo aqui. E a solução, a melhor solução é a pence de cava. Acabamento da golinha, ó. Lembra que nós fizemos? Olha aqui, pra vocês conseguirem entender e visualizar melhor. Aquele revel, ele ficou pra essa parte daqui da frente. Porque aqui dentro, ó. O acabamento ficou perfeitinho. O que que nós fizemos? Rebatemos essa costura aqui por dentro, justamente pra golinha ficar aqui, ó. Perfeitinha. Fica durinha. Eu cortei ela já na cavalinha, que é um tipo de entretela. Então, você também pode cortar a sua assim. Ó, meninas. Esse modelinho é um modelinho que não tem cintinho. Você pode fazer um cintinho no próprio tecido ou de outra cor. Ou até branco, pelo fato de aqui ter branco. E aqui eu coloquei um cintinho de elástico mesmo, que eu tinha, só pra deixar. E você pode estar usando ele soltinho também, se você quiser. Ó, então, lembra? Aqueles três centímetros que nós abrimos nas laterais. E aquele recuo que a gente faz do molde é pra exatamente a saia ficar um pouquinho assim, ó. Mais soltinha. Ela não chega a ser um evazê e também não chega a ser um godê. Ela só fica uma reta, um pouco mais soltinha, pra não ficar aquilo tão reto e tão justo. Então, ó. Coloquei um cintinho aqui, estão vendo? E ele fica perfeito, dá com tudo. Você pode estar colocando com uma rasteirinha, com um salto mais alto. Com uma bolsa mais bacana pra você estar num evento mais social. Meninas, então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido e que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham da modelagem, deixa nos comentários. Então, até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades pra vocês. Um beijo grande no seu coração e fica com Deus. Ouçam muito, reflitam e ajam. Ouvir mais do que falar. Reflita antes de agir, porque o silêncio é fundamental para agir em um mundo que fala muito. E aí E aí E aí E aí E aí